A CIDADE NO BRASIL 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 implicit bew compliments Cuidado Eu te gravo. Você é o pé. É preciso que se rejeis agora. Olha, não está a rejeis. Se reflete um pouco ao pé e está, eu passo ao pé. Fica rápido, rápido. Porque não se faz assim? Vale. Adeus. Cuidado. É o ponto de controle. O fogo este é? Vai iluminar? Sim, vai. É o ponto de controle. 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 Aqui está eles roquem. Claro.